Oi gente, deixa eu baixar aqui esse ar um pouquinho pra não fazer esse barulho, o timer tá aqui ó Gente, estou indo agora tirar minha máquina, ai tô muito feliz, tomara que dê certo né Vocês sabem muito bem que eu estou sem máquina, tenho que tá indo lá pra minha irmã, lá pra minha mãe As máquinas da minha mãe e da minha irmã vai dar graças a Deus Vou tá tirando gente, sim, estou sem unha antes que falem Ó eu cortei porque, gente eu tô de um jeito tão desastrada sabe, fico batendo em tudo E eu ia fazer, só que aí eu vou passar um tempo sabe, depois eu vou ver se eu faço de novo Só que gente, depois que a pessoa acostuma, ô coisa ruim gente, nossa Eu já marquei já o salão com a minha manicure, com a Vivi né, que sempre faz, a minha zunha é maravilhosa Quando eu precisar de novo fazer com ela, e pra tirar sabe, porque eu só fiz cortar mesmo Então assim ó, tá o excesso de cima, e eu vou passar um tempo aí sem E também fica ruim pra mim tá indo, enfim gente, é isso Aí tirei minha zunha, o carro está ligado, tô indo agora comprar minha máquina Vocês ignorem assim, eu falando assim com o nariz, que eu tô agora de um jeito que eu tô Direto tá me dando crise, sinusite gente, sinusite? É, sinusite, acho que é isso Ai meu nariz, meu ouvido fica tão tapando Deixa eu ajeitar aqui O meu ouvido gente, fica tapando Ai, fica a voz desse jeito, nossa, é horrível, horrível, horrível gente, sério E aí ó, meu nariz fica desse jeito É porque eu não posso gente, ficar Eu não posso dormir de ventilador, e eu sou teimosa, não consigo dormir sem Todo dia eu acordo assim, reada Enfim, fui deixar pra baixo na escola Vou colocar aqui um trechinho, eu deixando ele na escola pra vocês verem, tá E é isso gente, aí eu tô aqui no banco Meu marido tá aqui, deixou o carro aqui estacionado Meu marido foi ali no banco E a gente tá indo gente, ai que Deus do céu Vou lá, vou tentar gravar o máximo pra vocês Porque a gente tá levando Sem dúvida alguma ela vai dormir Porque hoje acordei ele cedo Cedo assim né, 9 horas Era 8h50, 9 horas Que ele sempre acorda 10h30, 11h E aí ela vai dormir no caminho Espero E é isso, eu vou gravar pra vocês Gente, eu já tinha manutenção do aparelho Já faz mais de um mês Sério, já faz mais de um mês Eu tinha marcado já pra semana retrasada Acabei não tendo como ir E aí fui marcar pra semana passada Não tinha vaga E marquei pra essa semana E tô desmarcando Porque não vai dar tempo eu chegar a tempo Lá no... Da manutenção Então assim, já desmarquei Remarquei de novo Tô esperando ela dar resposta pra quinta-feira Pra ver se dá certo Oi amor Deixa eu ligar aqui o... Oi, anúncio Chegue Pega E aí gente, eu tive que remarcar Mas é isso Chegou gente A gente vai lá E vou gravando pra vocês, tá bom? E aí galera Salve 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 Alta direitinho do TV Olha gente, não diz que ela ia dormir Pegando som Assistindo desenho Como três Tchau Queίζem Tchau A gente vai se Tchau 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 Chegando, tá dormindo Chegamos aqui agora Vamos aqui na Casa dos Bahia pra ver Ó, já estamos aqui olhando Esse é quanto aqui? 12 14 E o preço é da outra que tá ali que é de 13 E é bem pra 14 quilos, dentro da água, sujeira Esse aqui é 14 também Chegando mais caro Ih, a do meu sonho é esse aqui, ó Lava e seca Babado Babado é o valor Meu Deus, o tamanho disso aqui Uhum Deixa eu ver um tanquinho Um tanquinho, sempre folga pra se procurar a roupa Sim, pra cá já é tanquinho É assim, cara, do outro lado Deixa eu ver pro outro lado agora Essa aqui é 11 quilos Essa aqui é a outra também Essa já é 12 Oito Dois e cinco Três e seis A que a gente viu ali foi 14, né? É, entrada aqui E essa é 14 Mas será que é boa? Que marca é daquela? Ela é concha, né? Esse é qual? Ela é pro lúcia Mas é as coisas Tem que subir direitinho Acho que foi o quê? Tem que ter renda Baísa isso Eu vi aqui, ela tem o lúcia E ali tem a água É igual a de Baísa O que muda é que a de baísa é 13 quilos E algumas coisas assim Mas é igual Só gostei mais daquela Eu quero um lúcia Que é igual a de Maiara Que se acabar a água, avisa E essa daqui não avisa, não? Aperte pra ver Eu não sei Reutilizar a água Reutilizar é usar a menor água, né? É, reutilizar a água Ao piscar, aperte para drenar Eu sei Tem que ter vontade, pessoal O Zão tá olhando aqui o sofás Gostei muito desse Mas não gostei da cor Maior valor Ele puxa pra frente isso aqui Agora tem que ver o tanto, né? Que tem uns que nem puxam muito Tem esse aqui também E também tem aquela Tem muita opção não, gente Esse aqui, ó Aí tem esse aqui Que nem eu não gostei, não Ó quem acordou Que foi? Minha bola Tá brincando aqui com a bola Coelho Ai Ele é exatamente Um mês de 2,15 Ele é 2,10 por 1,90 Que é isso, minha? Tá brincando Gente, eu tô chocada com esses armários. Olha que lindo esse preto. Lindo, lindo, lindo. Perfeito. Perfeito é o valor. Essa mesa, que linda. Oi, gente. O maré tá ali. Oi. Essa mesa. Fala aqui o que é que você quer. Ela quer esse negócio aqui. Olha a tua aqui. Olha a tua. Aqui. Diga oi, pessoal. Gente do céu, não para um minuto, não. É saúde, né, mãe? Meu marido tá ali, olhando ali. O que acontece? Eu tô aqui. Também tava olhando os guarda-roupa, gente. Mas não gostei dentro, não. Esse aqui tá lindo, esse branco. Olha o tamanho. Enorme. Mas dentro ele não tem tanto espaço. Os outros também não. Esse aqui que é lindo, gente. Só tem um espaço aqui. Aí eu gosto de ir com muito espaço dentro. Acabou muita coisa. É, gente. Saímos de lá. Não quero. Não sei de não. Não deu certo. Deu errado, né? Não. Deu nada de errado. Acontece que a gente tá pesquisando. É, porque sairia muito caro, né? A gente viu lá a máquina de dois e pouco, dois mil e pouco. Sairia por cinco mil. Aí a gente conversou com outra mulher, que a gente já compra lá. Sairia por quatro. Sairia por quatro. Sairia mil reais só de juros, gente. Porque a gente vai tirar no carnê, né? Então a gente decidiu pesquisar em outros cantos. Pra ver quanto ficaria. Quando depois a gente volta. E busca ela, né? Essa máquina ficaria... Quanto? Dez? Dez e três anos e setenta e três. Ficaria mil reais juros, gente. Que absurdo. A gente vai estar pesquisando em outros lugares. A gente vai lá na minha sogra agora. Deixar o negócio lá. E eu vou gravando mais pra vocês. A gente parou pra lanchar aqui, ó. Tá aí. Ela é bem comportada, né? É. Até parece. Nossa, até que é comportada. Né? Tu pediu o que pra comer? Suco de mangaba ao leite e duas coxinhas. E eu pedi duas coxinhas também? Tem que levar pro galego, né? Por conta lá. É. Leva daqui já. Leva pro galego. Entendeu, minha filha? Como pesquisar? E aí. Olha esse céu, gente. Que bonito. A gente parou aqui pra lanchar. A máquina deu certo. Depois eu explico pra vocês direito, né? Tem que andar pesquisar, né não? Exatamente. O bari tava aqui reclamando. Tem que andar, tem que pesquisar. Eita. Quebrou? Tem que andar, tem que pesquisar. Realmente, gente. Saiu num valor bem mais barato. Saiu dois mil e pouco mais barato, né? Sim. Fala aí. Praticamente. Fala aí. Quanto é que ia sair? Quanto é que é? Que a gente comprou? A gente comprou, vai sair por três mil. Dois mil e novecentos e pouco. Não é três mil. A primeira loja que a gente foi, a diferença é praticamente de dois mil reais. É, ficaria quatro mil. Quase cinco mil. Quatro mil e pouco. Quase cinco mil a outra. A máquina, se diga aí. Só porque era quatorze quilos. É a diferença só de dois quilos. E olha que era nas casas Bahia, que é barato, viu? E aqui a gente comprou numa cidade perto da gente, que é anterior. Na Teixeira Mousa aqui. E aí saiu por dois mil e novecentos e alguma coisa. E nem precisou de entrada. Que a gente... Deixa eu tirar essa massa, não tem ninguém aqui. A gente parcelou no carnê. Tomei dessa espinha. A gente parcelou no carnê. E aí, gente? Aí ficou dois mil e pouco. Quando chegar, vou mostrar pra vocês. Senta. Agora vou buscar o galego. Vamos almoçar. Ô, almoçar! Vamos lanchar e buscar o galego. Agora é... Falta um pouquinho pra ir buscar aí. Formiguinha quieta, deixa. Deixa a formiga, mãe. Tu ensinou a vida a matar a formiga? Agora ela quer deixar a formiga quieta. É, a formiga pegar ela aí. Ela não tá matando nenhuma. Tá só espantando. Deixa a formiga, mãe. A formiga tá trabalhando, mãe. Olha. Não. Gente do céu. Não para não. Meu Deus do céu. Os de vocês também assim. Porque essa aqui é luta, viu? Olha. E tudo, olha. Não pode subir aí, não. Corra ali, ó. Vai correr, vai. Vai ter que ficar correndo atrás dela. Boa sorte. Tá. Vai se embora. Essa pracinha é aquela que eu gravei, gente? Gente, que sacrifício sair com a filha. Medo. Olha ela, vai. Pega ela. Correndo, se deixar. Gente, que sacrifício sair com ela. Meu Deus do céu. Nossa. Ai, Jesus. É difícil, irmão. Canta, vai. Canta. Não vem, ó. Daqui do meio, ele chega. Olha a vagareza. Olha, meu filho. Onde? Ei. Onde? Que demor. Bora. Pode, vai. Vem, ó. Gente, já cheguei em casa. Tô super, mega cansada. Sobre a máquina. Acho que eu falei lá na hora. Deu certo, tá, gente? Lembrando que a gente tinha ido nas Casas Bahia. Tava muito caro. Ficava quase dois mil reais. Tinha as mais baratas lá. Só que, porém, era sete, oito. E também nove quilos. Mas eu não queria essas. E mesmo assim, ainda o prazo ficaria muito, muito caro. Por exemplo, se fosse uma de mil e duzentos, ficaria dois mil. Se fosse uma de dois mil, ficaria três mil. E assim, gente. Eu sei que a gente ficou quatro mil e pouco. Tem até um papelzinho. Vou ver se eu coloco aqui. Que eu tirei foto lá na hora. Enfim, porque a gente não pode pagar a vista agora, né? A gente tem muita conta. E outra foi presente. Foi meu marido que comprou. Eu já tava atrás de tirar. Só que, porém, teve meu celular aqui. E aí, eu tô um pouco apertada. Eu tenho outras contas também. Também eu ajudo dentro de casa. Enfim, gente. É muita coisa. E aí, meu marido deu de presente pra mim, tá? Essa máquina. Então, foi presente. Ele parcelou. Comprou no crediário, né? Então, por isso que a gente foi lá. Porque eu já tenho no meu nome. Tanto na Casa Bahia, como na Teixeira. Que foi onde a gente comprou. Eu já tenho o nome na loja. E nas Casas Bahia, meu nome já tirei. Já paguei. Tá tudo quitado. Só que ficaria esse porém, gente. Caro demais. Muito, muito caro. Ficaria então. Decidi não comprar lá. E na Teixeira ficou os juros. Mas foi um juros pouco. Ela saiu. Ela era dois mil. Eu não lembro. Tem um videozinho aqui. Vou ver o valor. E ficou dois mil e novecentos. Quase três mil. Com os juros, né? Então, assim. Lógico que se a gente pudesse pagar a vista. A gente pagava a vista, né, gente? A gente não pagou a vista. Porque a gente não tá podendo pagar a vista. Minha marido também pagou o carro. Tinha que vir uma mais barata, né? Foi dois quilos só de diferença. Que a de lá era quatorze quilos. E essa é doze. Mas. Mas o valor também era muito alto, né? Mas se fosse pouco também dava certo. E também o marido paga carro. Paga feira do mês. Feira da semana. E outras coisas, sabe? É tudo muito em cima dele. Eu também pago meu celular. Eu pago outras contas. Pago a escola. E é isso, gente. É conta. A gente tem que fazer no que a gente pode. A gente trabalha pra pagar as contas. Mas também não é pra morrer trabalhando. Tipo assim. Trabalhou tudo pra agora. A gente também tem que ter um lazer, né? Enfim, gente. Enfim, é isso, tá? Agora eu vou mostrar as lembrancinhas a vocês. Que eu fiquei de mostrar. Vou mostrar aqui as lembrancinhas. Eu fiz um... Já abri, né? Fiz um mini vídeo. Vou colocar aqui rapidinho. Assim que chegou. Porque eu não aguentei. Chegou ontem. Ontem é ontem. Foi ontem é ontem. Porque eu não tive tempo de gravar. Veio muito embaladinho. Porque eu já abri. Veio muito embaladinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Primeiro eu vou colocar o vídeo assim que chegou. Que lindo. Com carinho de Beatriz para a Thamiris. Ai, que lindo. Você merece um mimo. Com amor. Ai, gente. Que lindo. Obrigado pela confiança. Que carinho, gente. É sempre um prazer atender você. Ai, gente. Olha isso aqui. Gratidão pela confiança. Ai, meu lápis. Ai, que lindo. Você merece um mimo. Olha. Ai, meu. Tu quer focar. Você merece um mimo. Ai, vem isso aqui ainda. Olha. Festas. Aqui tá o arroba dela. Focou. Ai, gente. Tô ansiosa. Tô ansiosa, gente. Esse vídeo não... Chegou agora, agora, agora. Esse vídeo não vou gravar hoje mostrando pra vocês. Sabe? Eu vou tirar aqui. É porque eu só abri mesmo a caixa aqui. Só pra vocês verem que eu acabei de abrir, ó. Ó, gente. A caixa acabei de abrir mesmo. E as lembrancinhas eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Que, no caso, é esse vídeo. Aliás, é esse vídeo. Eu vou mostrar outro dia, né? Porque tá de noite. Tá bem tarde já. Posa. Spoiler. Spoiler. Não, não pode dar spoiler. Ai, meu Deus. Só amanhã. Que, no caso, amanhã eu gravo pra vocês. Mas vocês vão estar vendo em 3, 2, 1. Olha, gente. É cofre. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Amanhã eu mostro pra vocês, tá bom? Aliás, gente, eu tô falando assim, é porque eu vou mostrar amanhã. Só que vocês vão estar vendo nesse mesmo vídeo, né? Mas eu tô gravando agora de noite. Eu vou olhar porque eu não aguentei de ansiedade esperar pra amanhã pra gravar tudo bonitinho, tá? Vou mostrar pra vocês detalhado. Cofres, ó. Ela perguntou o quanto eu queria. Foram 20 cofres que eu pedi. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nossa, eu tô vendo isso agora. Nossa, eu não tinha visto isso, não. Gente, vocês acreditam que eu abri tudo e não tinha visto isso? Vão, mãe, que lindo, gente. Nossa, juro que eu tô vendo junto com vocês. Vão, chaveirinho. Ai, que lindo. Vão, negocinho de botar, ó. E eu tinha comprado já. Se eu soubesse nem tinha comprado. Ai, gente, vêm mais chaveiro. Ó, é personalizado chaveiro com a nossa foto, ué. Nossa, Beatriz, muito obrigada pelo carinho. Ó, é um mimo pra você. Ai, muito obrigada, Beatriz. Nossa, gente, eu não tinha visto. Eu tinha abrido já aqui, eu não tinha visto isso aqui. Ó, é, gente, coração. Coisa linda, ó. Lindo, lindo, lindo. Nossa, eu amei de verdade. Muito obrigada. E fora os outros mimos, né, que ela mandou. E, gente, olha, vê esses cofriam. Olha que lindo. É, ela ia, o tema ia ser da, quem conhece, ela já falou comigo há um tempo. O tema ia ser da, como é o nome da, 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 nem esqueci o nome agora. Da Moana. O tema ia ser da Moana, baby. E ela já tinha comprado o cofre, que eu já tinha falado com ela. Já tinha falado que o tema ia ser da Moana. Sabe aí, como eu decidi fazer da fazidinha? Eu perguntei logo a ela. Ela disse que ainda não tinha feito, mas já tava com o cofre, né, que tinha comprado. Eu disse que não teria problema, não. E aí, ela colocou o adesivo, ó, porque ela disse que seria rosa o cofre. Ela iria fazer rosa. Mas, como ela já tinha comprado, eu disse ela que não teria problema. E aí, ela colocou o branco mesmo. Mas ficou lindo, gente, olha. Aí, tem o nome fazidinha da Taim, dois anos, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês mais detalhes. São todos iguais, ó. Todos esses aqui são iguais, ó. Todos iguais, ó. Ai, gente, muito, muito lindo mesmo. Deixa eu tirar mais aqui. Vai que sai mais coisa daqui. Sai mais não. Agora foi isso. Nossa, tô muito feliz com muito lindo. Pronto, agora tem mais não. Ai, gente, mas são lindos, né? Ai, o que eu vou fazer? É, eu vou colocar o plásticozinho. Eu acho que eu tenho até aqui em casa aqueles plásticos transparentes, sabe? Fechar aqui. Não vou colocar nada dentro, porque não se coloca no cofre nada dentro, ó. E ele tá fechado. Então, eu não vou colocar. O de baixo também de dois anos foi cofre. De dois anos? De cinco anos também teve cofre. E eu vou tá colocando apenas o plástico e amarrar, sabe? Eu acho que você já sabe que eu tô falando plástico transparente. Colocar uma fitinha. Rosinha, não sei, ó. Ficou lindo, muito lindo, gente. Gente, esses cofres aqui foram lá da Beatriz Festas personalizada, tá? Eu vou tá deixando o Instagram dela aqui. Vai ser o primeiro link da descrição. Vão lá. Segue ela lá no Instagram, tá bom? Faça suas lembrancinhas, gente. Porque ela faz outras lembrancinhas lindas, 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 tá? Foram os cofrinhos porque eu pedi. Gente, eu tô apaixonada mesmo, de verdade, nos cofrinhos. Vou colocar aqui na cama tudo. Pra vocês verem direitinho como é, tá bom? Vou ajeitar aqui. Gente, que lindas elas são. Nossa, são muito perfeitas. A Amy tá aqui, ó. Que foram as lembrancinhas. Deixa eu mostrar mais perto. Olha que lindo, gente. Olha, um com o Taim e um com o Vambá. Nossa, tô apaixonada. Pera aí, mamãe. Essa é com a minha foto. Esse aqui, ó. A família. Nossa, gente. Foi lá da Beatriz Festas personalizada. Aqui tá o contato dela. Papelaria personalizada. O Instagram dela. Então, vamos lá, gente. Seguir ela, tá bom? Tanto esses minhos. E é isso, gente. Olha que lindo. Tô apaixonada mesmo, de verdade. Oi, amor. Faz um dia da Taim dois anos. E ela faz um mais lindo que o outro. Então, vamos lá seguir ela, tá bom? E fazer a lembrancinha de vocês. Então, é isso, gente. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu disse que ia tomar banho mais embaixo pra usar o banheiro. Então, eu vim gravar logo aqui esse vídeo pra vocês. Antes que fique tarde, eu acabo esquecendo. Vou cuidar aqui de fazer janta. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo.